Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erestim. E hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. Solenidade marca a abertura dos festejos Farroupilha Solidário 2021 e a chegada da Chama Crioula. Avançar na saúde. Governo lança programa de investimentos em hospitais, assistência farmacêutica e UBSs na última segunda-feira. E o acendimento da Chama Crioula durante a semana marcou o início dos festejos Farroupilhas. Com o objetivo de qualificar o atendimento e ampliar o acesso dos gaúchos ao Sistema Único de Saúde, o Governo do Estado lançou na última segunda-feira um novo projeto do programa Avançar. É o Avançar na Saúde que prevê investimentos em obras, na compra de equipamentos para a rede hospitalar, na assistência farmacêutica e em unidades básicas de saúde de todo o Rio Grande do Sul até o ano de 2022. O diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha acompanhou o ato que prevê recursos para o nosso hospital. O Avançar vem dividido em três eixos. O Avançar no Crescimento, onde nós já falamos sobre logística, falamos sobre mobilidade, estamos com o Pavimenta ajudando municípios. Em seguida, vamos anunciar os municípios selecionados para investimentos em mobilidade e infraestrutura urbana. O Avançar para as pessoas, já anunciamos na cultura. Vamos anunciar em breve na educação, na segurança, na ação social. E estamos aqui hoje para anunciar na área da saúde. E também o Avançar com sustentabilidade na inovação, na tecnologia e no meio ambiente. Hoje, nós vamos destacar aqui as nossas ações e investimentos para a área da saúde. Então, anunciamos um investimento de 250 milhões de reais até o final do ano que vem. É o maior investimento já realizado na área da saúde, no Estado, nos últimos 20 anos. Investimento robusto, com recursos assegurados no orçamento, fluxo financeiro já planejado devidamente com a nossa equipe da Secretaria da Fazenda. Como é que se organiza esse plano de investimentos aqui do Avançar na Saúde? A rede Bem Cuidar, que nós lançamos aqui, nesse Salão Negrinho do Pastoreio, é uma estratégia de atuação na atenção primária em saúde, para a promoção da saúde nas nossas unidades de saúde dos municípios, valorizando aquelas ações que melhor possam evitar a doença, e não apenas tratar quando a doença aparece. Como é a função da atenção primária em saúde? E a gente está aportando 31 milhões de reais para garantir a implementação, o investimento para a qualificação das unidades básicas de saúde nos municípios. Apoio do governo do Estado para a reforma e ampliação dessas unidades. Na farmácia Cuidar Mais, nós vamos fazer o investimento para a qualificação das estruturas, da distribuição dos medicamentos nos municípios e por parte do Estado também. Então, estruturação, implementação do cuidado farmacêutico, ajuste também de padronização visual dessas farmácias, para melhorar o acesso da população a esses medicamentos. A infraestrutura da Secretaria de Saúde também vai ser qualificada, equipamentos de informática, renovação da frota de veículos, vão receber 20 milhões de reais em investimentos. E a parte mais robusta, o atendimento da média e alta complexidade, através da nossa rede hospitalar, que vai receber quase 180 milhões de reais, com obras, reformas e aquisições de equipamentos. Na rede Bem Cuidar RS, como eu falei, são 6 milhões de reais em reformas de 30 unidades básicas de saúde, 10 milhões e 500 mil reais em reforma e ampliação de outras 30 unidades, e a implantação da rede Bem Cuidar em todos os municípios, com outros 15 milhões de reais. Na Farmácia Cuidar Mais, nós estamos falando de 21 milhões de reais para a estruturação da farmácia, a qualificação do cuidado farmacêutico e padronização visual das nossas farmácias, distribuídos nesses eixos. No eixo estrutura, para o armazenamento dos medicamentos, ampliação da capacidade estrutural de atendimento e ambiente confortável para o cidadão, para os trabalhadores, são 12 milhões de reais, praticamente. No eixo do cuidado, estruturação de consultórios farmacêuticos, implementação da dispensação qualificada, acompanhamento farmacoterapêutico para a asma, são 7 milhões de reais nesse eixo. A identificação visual, 2 milhões e meio de reais, para facilitar a identificação dos estabelecimentos, padronização com serviço de referência no Estado, e organizamos nessa forma, de acordo com o número de pessoas atendidas, os 497 municípios serão contemplados com a distribuição desses recursos, em cada um dos eixos, como está ali, que eu já relatei a vocês, totalizando de 35 mil a 100 mil reais para os municípios, num total de investimentos de 21 milhões de reais para qualificar o atendimento farmacêutico no nosso Estado, todas as farmácias funcionando com padrão de referência. Na infraestrutura da Secretaria de Saúde, nós vamos fazer investimento em equipamentos de informática para a Secretaria e para as coordenadorias, atualizando, modernizando a nossa estrutura de TI, e mais outros 10 milhões de reais para a renovação da frota de veículos, com 50 carros, caminhonetes e caminhões refrigerados. E o investimento nos hospitais, onde está a maior parte do nosso investimento, 180 milhões, praticamente, com apoio financeiro para a execução de obras, aquisição de equipamentos, atendimento em regiões estratégicas e ampliação da oferta de serviços no nosso Estado. A região norte, em Passo Fundo, hospital beneficente doutor César Santos, o hospital de clínicas de Passo Fundo e o hospital São Vicente de Paula, o Sananduva no hospital beneficente São João e, em Erechim, a fundação hospitalar Santa Terezinha. A gente viu na pandemia toda a importância da estrutura hospitalar para atendimento à nossa população. A pandemia só deixou isso ainda mais evidente. A gente sempre soube a importância que a saúde tem. E agora que o Estado, depois das reformas que fez, tem capacidade de investimento, a gente consegue, então, anunciar recursos expressivos para a qualificação dessa estrutura desde a atenção básica. Então, tem investimento aqui para posto de saúde nos municípios para qualificar a atenção básica na promoção à saúde e tem investimento para a estrutura farmacêutica em todos os municípios do Estado também para qualificar a disponibilidade dos medicamentos para a população. E um investimento robusto de R$ 180 milhões na estrutura hospitalar, reformas, ampliações, para prestar mais serviços hospitalares em todas as regiões do Estado, qualificando a estrutura da saúde no Estado do Rio Grande do Sul. E na noite do último sábado ocorreu a solenidade de abertura dos festejos Farroupilha Solidário 2021 e a chegada da chama crioula no CTG Galpão Campeiro. O evento contou com a presença de autoridades e, entre outras autoridades civis e militares, convidados para o ato presencial e também restrito. Seguindo os protocolos contra a Covid-19, também esteve presente o patrono das atividades este ano. O senhor Velsi Francisco Brandão, de 67 anos de idade, que tem uma extensa vida de contribuição ao tradicionalismo. Atualmente, ele é delegado regional dos juízes da 19ª RT do MTG. Na noite de sábado, a abertura dos festejos Farroupilha ficou por conta do grupo tradicionalista Chiquito e Bordoneio. E no domingo, pelo CTG Galpão Campeiro. Acompanhe. Erechim é celeiro de grandes músicos. E o conjunto que vai se apresentar nesta noite de abertura é um exemplo. Seu fundador veio de soledade e aqui se aquerenciou. E tem o sucesso na bagagem. Com vocês, o conjunto Chiquito e Bordoneio! Saudade no peito, me lembra de alguém, me fazia também. E a tempo partiu, meu rancho era lindo, cheio de alegria. Amor, nostalgia e ficou tão vazio. Até o meu mate perdeu o sabor e o beija-flor e esqueceu do jardim. Por show a roseira e a tarde é sem graça. E o IP amarelo não floreou mais pra mim. Estamos novamente aqui com vocês para o Festejos Farroupilha Solidário 2021 de Erechim. Eu e o nosso patrono, Velsi Brandão, estamos aqui para trazer hoje mais um show para vocês, mais apresentações. A organização dos Festejos Farroupilha 2021 é da Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. A 19ª Região Tradicionalista do MTG e a Comissão dos Festejos Farroupilha 2021. O gaúcho tem cepa forte e enfrenta com galhardia esta pandemia. Estamos adotando todos os protocolos contra a Covid. Álcool gel, máscaras e distanciamento. Vamos todos fazer a nossa parte. Proteja-se e proteja quem está ao seu lado. Com os senhores, a Invernada Mirim, do CTG Galpão Campeiro. Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu. Passando muito trabalho por este mundo de Deus. Anda, rata, o tatu é, 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 o tatu é teu. O tatu é bicho doçu, nunca morreu a ninguém. Só tem uma dentadinha na perninha do seu bem. Tata, batata, atu, tá lousa, e tá a perna grossa. Tata, batata, atu, tá lousa, e tá a perna grossa. A apresentação de gaita do segundo peão farroupilha da 19ª região tradicionalista, o peão André Massaroto, que tocará a música Tio Mederico. Aprendi em Antonella, de apenas oito anos, declamará uma poesia de Jurema Chaves. Minhas conquistas. A faixa que conquistei vou honrar. Tenho certeza, representarei com orgulho o meu CTG e o meu pago, nossa bela tradição. Sou pequenita penda, vestindo chitas e reinas. Sou tradicionalista, cada dia uma conquista. Me encanta cada vez mais acompanhar os meus pais, empunhando esta bandeira. Muito obrigada. Agora, apresentaremos para você que nos acompanha em casa, a invernada adulta do CTG Galpão Campeiro. Eles dançarão a coreografia do Tatu de Castanholas. Essa que é uma criação coreográfica do 35CTG. Tchau. 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 rio de canoa, quantos dourados pesquei, me lembro que coisa boa, minha mãe lavando a roupa, no tanque costeando o rio, e o pai na lida com o gado, verão e no inverno frio. Os peões do CTG Galpão Campeiro, Bernardo e Gabriel, representarão essa dança tão adorada por todos. Tchau, tchau! A dança que nós veremos agora é uma dança brasileira e originária do Nordeste. A coreografia é separada em duas partes, uma de sapateio e de sarandeio, e a outra é o girar de duas rodas. A dança que nós veremos agora é uma dança brasileira e a outra é o girar de duas rodas. A dança que nós veremos agora é uma dança brasileira e a outra é o girar de duas rodas. Música E agora Veremos uma belíssima apresentação da tradicional música Lembranças. São os velhos mistérios da vida Música 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 Aqui no CTG Galpão Campeiro, nos esforçamos cada vez mais para que permaneça as tradições gaúchas. Nos dedicamos ao máximo para que tenhamos cada vez mais liberdade, mais igualdade e mais humanidade. A força de uma entidade tradicionalista está na união dos seus integrantes e hoje você que nos assistiu e nos acompanhou pode perceber e vivenciar o dia a dia da nossa entidade tradicionalista. Você que assistiu, dançou e se emocionou com a gente, venha participar. Nós já retomamos os ensaios e estamos tomando todos os cuidados, sempre prezando pela saúde e pela integridade dos nossos associados. Você que sentiu o desejo e a curiosidade de fazer parte de uma entidade tradicionalista, venha até o CTG Galpão Campeiro. Aqui você será muito bem recebido e terá a certeza de que pode sim lutar todos os dias pela manutenção das nossas tradições. Para encerrar essa belíssima noite, recheada de emoção e de entretenimento, temos uma apresentação especial que mostra a união do nosso CTG. Agora a Invernada Mirim e a Invernada Adulta apresentarão a dança da Chimarrita. Muito obrigada pela sua atenção e até mais! Boa noite! Chimarrita vou cantar, Chimarrita vou cantar, Chimarrita vou cantar, Chimarrita vou cantar, Chimarrita hoje não cantei. Deus lhe dê muito boa noite, Chimarrita vou cantar, Chimarrita vou cantar, Chimarrita vou cantar. No próximo bloco você acompanha, Acendimento da Chama Crioula marca o início dos festejos Farroupilha 2021. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. www.mastersupermercados.com.br 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 Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. E o acendimento da Chama Crioula na última terça-feira no Palácio Piratini abriu oficialmente o início das atividades alusivas aos festejos Farroupilha 2021. Por um estado onde as pessoas se respeitem pelas suas capacidades, a capacidade de contribuir para com a sua comunidade, indistintamente, independentemente da sua origem, das suas crenças, do que são em qualquer outra natureza, mas pelo caráter e pela capacidade de trabalho. E é este estado que se forjou e que se torna capaz hoje de, como eu disse, ter essas diferenças presentes aqui neste palco, neste palanque, nesta tribuna. E o mundo não acabou. E o mundo não acabou. Uma mulher negra é patrona, um governador gay é, governa os destinos do nosso estado. E nós não temos nada, absolutamente nada, que nos diminua na nossa nação. O Rio Grande do Sul vive um momento de virada histórica. E não é apenas nas contas públicas, depois de termos passado anos sem conseguir sequer remunerar os nossos servidores em dia, que hoje tem as suas contas pagas em dia, obras que são feitas, investimentos históricos que acontecem, como a Bia falou, inclusive na cultura, com investimento que não se viu antes no nosso estado. Ontem a gente anunciou um investimento maior dos últimos 20 anos na saúde. Anunciamos um maior investimento também da história recente nas estradas e vamos investir, assim, na educação, no nosso sistema prisional, com volumes históricos de investimento. E até ontem, praticamente, o estado sequer conseguia pagar as suas contas. O Rio Grande do Sul, recentemente, nosso Departamento de Economia e Estatística apresentou, cresce mais do que o Brasil. O crescimento do Brasil, de 2019 até aqui, considerando a pandemia, foi de 1,5%. O Rio Grande do Sul, de 2019 até aqui, descontado já o que perdemos na pandemia, ainda tivemos uma estiagem no ano passado, além da pandemia, foi de 4,7%. Três vezes mais do que o Brasil. O que eu trago a vocês é que tudo isso acontece, tudo isso acontece sem guerras no presente de uns contra os outros, num ambiente de estabilidade, de respeito a essas diferenças. Certamente, muita gente aqui não pensa como o governador, sobre como o governo deva se organizar aqui ou ali, como que o estado deve agir em tal frente ou na outra, mas nós nos respeitamos nas nossas diferenças e não desperdiçamos energia em nos confrontarmos a nós mesmos como povo. Podemos confrontar e certamente enfrentamos, como é próprio do gaúcho, no campo das ideias, no campo dos argumentos, nos bons debates que nós travamos com as diferentes visões que podemos ter sobre o mundo, mas não nos enfrentando como povo. Isso tem enorme valor. Que fique nessa semana farroupilha estes ensinamentos, estas lições e o valor das diferenças da nossa sociedade que nos fazem mais fortes, mais ricos e mais capazes de construir um belo futuro. Muito obrigado a todos. É esta chama viva em que invocamos um cinquentenário da consciência negra de um Oliveira Silveira, poeta negro, nosso gaúcho, da querida cidade de Rosário do Sul, que pauta na sua trajetória e que pautou a liberdade, igualdade e humanidade. Se eu não tivesse a certeza que valeu a pena nos 37 anos de estrada, dedicadas a esse movimento, na representatividade, eu não estaria aqui, senhor governador. Se esta chama que arde nos une, num mundo tão desigual, com tanto ódio e que ainda o amor se sobrepõe, seja qual for gênero e raça, perante esta chama penso eu sermos iguais. Eu agradeço este momento ímpar da minha vida porque me criei vendo este momento da chama. Por hora, sendo mestre de cerimônias e contraponto, também participando da cerimônia da chama. E isso é muito forte para esta guria que pautou a sua vida no tradicionalismo, trazendo o vestido gaúcho como um sinuelo de pau. Se eu não tivesse esperança, fé e amor por esta terra que eu acredito no meu Rio Grande e amo tanto, eu encerraria há muito tempo os meus caminhos, que tenho certeza que são caminhos de Anitta e dos meus lanceiros negros. E deixo aqui, mais trofe do grande poeta e pajador Jani Caetano Brau. Fui sempre aquilo que sou, são sempre aquilo que fui, porque a história não dilui o que a mãe terra gerou. São Braseto que ficou e a cena permaneceu. São gaúcha, mulher negra, lanceira que cresceu junto aos fortinhos de combate que já estava tomando mate quando a pátria amanheceu. Muito obrigado. Em Erechim as atividades estão sendo apresentadas pelas mídias digitais durante toda a semana. Veja como foi a apresentação da última segunda-feira. Nesta noite de 13 de setembro, segunda-feira, nós temos a memória dos festejos Farroupilhas e dos festejos e acampamentos Farroupilhas. E nós trouxemos aqui para conversar um pouco com os senhores, para explicar aos senhores como eram os acampamentos no início e como eram os festejos Farroupilha. Então nós trouxemos aqui ex-patrões. Nós vamos começar com o patrono do ano de 1999, Aldo de Aceres de Ribeiro. Aldo, como eram os festejos Farroupilha naquela época em que o senhor foi patrono e como o senhor vê os festejos que se realizaram até 2019? Era mais modesto, porque era feito inicialmente na Praça da Bandeira, se fazia um galpão e se cultuava ali a tradição gaúcha, se fazia comidas típicas. Cuidávamos a chama crioula 24 horas na praça. E tivemos, na época que eu fui o patrono, os festejos foram feitos na Semana Farroupilha, foi comemorada na Praça Jaime Lago. E os CTGs funcionavam também fazendo as comidas típicas à noite. E nós cuidávamos mais, o coordenador, enfim, o pessoal da 19ª, cuidava mais a parte cívica da Semana Farroupilha. Vamos ouvir, então, o patrono de 2001, doutor Celso Alves Machado, esse que é um tradicionalista e, olha, esse aí, quando dá de preparar um costelão ou, então, uma ovelha no fogo de chão, é especialista. Mestre Celso. Naquele ano, nós procuramos sediar os eventos nos CTGs. se deu ênfase a que cada noite, cada momento, fosse realizado em um dos CTGs da nossa cidade. E assim foi feito e foi de grande valia. Naquele tempo não tinha o acampamento Farroupilha que veio posteriormente. Eram justamente os eventos Farroupilha, a Semana Farroupilha que se festejava. E ali nós, como diz o Assis, nós buscávamos transmitir à nossa comunidade tudo aquilo que sabíamos, tudo aquilo que praticávamos em favor da nossa tradição, em favor das causas tradicionalistas. E foram realmente momentos muito significativos. Pela própria nominata que se leu aí através do nosso amigo Martinovski, ficou evidenciado as figuras que deram a sua contribuição para os eventos Farroupilha em Erechim. Em todos os sentidos, mas especialmente na vivência tradicionalista. Vamos então ouvir o patrono de 2003, Osmar Vieiro. Osmar, nos conte um pouco como é que foi a sua estada como patrão em 2003. E foi realizada essa festa aí na Praça do Altro Filho, que hoje reformaram toda ela. Então, essas aventuras que o CTG faziam eram para melhorar o convívio com os tradicionalistas, com homens, prendas, peões novos, velhos, de idade, como hoje nós nos consideramos. Eu me considero praticamente novo, em comparação de muitas pessoas que já foram viver na outra vida. Mas, portanto, a gente tem que fazer com que eu olhe para o meu amigo baixinho, que está na minha frente, aí de braço cruzado, né, dando risada naquele tempo. E no tempo de hoje, que a gente convive, convive de mão dada no tradicionalismo. O patrono de 2007, Sebastião Abel de Oliveira. A parte da cultura gaúcha, não só os festejos, né, aquelas encanas culturais ali, porque muita gente diz que o gaúcho só é bom para comer churrasco e tomar trago, né. Mas nós mostramos que a cultura também nos faz parte. Então, isso aí é um ponto positivo que nós tivemos, né. Que eu acho que serviu de exemplo para muitos outros CTGs, outras regiões tradicionalistas no estado. Então, parabenizar as pessoas que ainda estão por aqui, né. Então, em 2009, Divo Arpini, conte-nos um pouco esse primeiro acampamento Farroupilha, dentro das comemorações de semana Farroupilha. Deixou-se de ter as comemorações individuais, cada CTG, cada grupo, para vivê-lo dentro do acampamento. Isto, as entidades tradicionalistas, as entidades vinculadas à tradição, entidades comerciais e individualmente também a nossa comunidade soube prestigiar e prestigiou intensamente. Eu diria que as ruas do nosso seminário, onde se comemoravam os festejos, das seis à meia-noite, estavam sempre lotadas. E tínhamos os shows, e tínhamos a curiosidade de ver, saber e conhecer. Isso significa difundir, significa divulgar e levar a todos o que realmente é a tradição. Em 2014, quem foi o nosso patrono foi o Vaneres, João Rigo. Ali se confraternizava a cultura com os jovens, com os tradicionalistas mais maduros. E cada galpão proporcionava na sua culinária tradicional a degustação dos pratos típicos de nosso Rio Grande do Sul. E também vinha a parte de gincanas culturais que eram trazidas entre os galpões, fazendo ali por si só, aquela intercâmbio, a confraternização de famílias tradicionalistas. Em 2016, o patrono foi o Ayrton Anselmo Calheiros, e que eu deixo a palavra para nos comentar como é que foi o acampamento daquele ano. A 19ª Região Tradicionalista, o meu agradecimento, e que continuamos unidos e fortes para que esse nosso movimento tradicionalista seja maravilhoso. O acampamento Farropilha, do qual eu fui patrono, foi excelente. Quero agradecer mais uma vez a todos, porque foi um evento que me deixou orgulho de ter nascido em soledade e ser aquele soledadense gaúcho de fato. O patrono de 2017, Joaquim Samuel do Nascimento. Na Finapa aconteceu o maior acampamento de 2017, com um evento muito grande, com bastante atrações, shows de excelentes músicos, e foi um acampamento muito bom, muito proveitoso, teve uma semana cheia de atrações. E o pessoal participou bastante, a gente acompanhou isso do primeiro dia até o encerramento, então ficou marcado. 2018, então, temos como patrono o atual coordenador da 19ª Região Tradicionalista, Armelindo Rossetti. E vendo tantas modalidades que tivemos lá naquele acampamento, dizer a vocês da minha satisfação e da alegria que eu tive em participar como patrono. Aquilo me engrandeceu muito, como tradicionalista, e aquilo cumprimentou. É um complemento para a pessoa, como tantas outras coisas que a gente teve na vida. Mas assim, ó, fico grato e aquela emoção da pessoa ver, aquela multidão de pessoas daqueles jovens, aquela multidão de jovens que lá estavam. Nós temos aí o patrono dos últimos festejos e acampamento de Farroupilha que se realizaram efetivamente com o acampamento, que foi em 2019, o nosso amigo Antônio Carlos Lunes. Era quando era, durante as noites, eram realizadas as gincanas. Era aquele alvoroço, aquele entusiasmo das pessoas, que eles queriam participar disso aí, e era uma coisa maciça. Todo mundo, todos os galpões tinham as pessoas que eram designadas para participar nessas atividades. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi, num dos acampamentos, que foi feita uma campanha de alimento. Então, cada galpão, cada galpão, cada acampado tinha que fazer as coletas de alimentos. Então, aquilo assim também foi uma coisa inusitada, uma coisa boa, uma coisa que incentivava o pessoal. E eu vou passar a palavra agora ao Velci Brandão, patrono de 2021, dos festejos de farroupilha. Não temos o acampamento esse ano, mas que só o ano que vem nós teremos. Eu quero agradecer e quero batizar esse dia como ninguém é ex-patrono. São todos eternos patronos. Porque o ano que vem teremos as festividades farroupilha, teremos o acabamento farroupilha, sim. Porque Deus está do nosso lado e vai nos abençoar e vai limpar essa porcaria que está nos atrapalhando. E teremos o acabamento farroupilha, sim. Porque nós devemos confraternizar essa data se abraçando e se cumprimentando e olhando um na cara do outro. Não é dessa maneira que estamos fazendo hoje. Escondendo por causa de uma máscara. Porque o ano que vem, em 2022, eu quero entregar esse cargo, que isso é um cargo para mim, dentro do nacionalismo. Quero entregar ao meu sucessor com um abraço fraterno e muito carinhoso. Então, muito obrigado. Hoje eu estou realizado. A todos uma boa noite e até amanhã. Um forte abraço, um forte quebra-costela. Até amanhã, peões e prendas dessa nossa querência do Erechi. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, você pode acompanhar através de nossas redes sociais. Agradecemos sua audiência e desejamos um excelente final de semana. Promoção 40 anos juntos e credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, cinquenta e três motocicletas Yamaha e cinquenta e três poupanças de dois mil reais. A cada cem reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto. É só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. Mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece. Com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar. Seguro de receber.